E no Dica Boa de hoje nós temos o que? Um super shampoo fantástico! Oi galera mais linda! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal! E hoje nós estamos mais uma vez com o Dica Boa! Porque Dica Boa é Dica Compartilhada! E no Dica Boa de hoje nós temos o que? Um super shampoo fantástico, gente! E esse shampoo maravilhoso, além de estimular o crescimento do cabelo, ele também combate a queda e ele vai evitar o ressecamento das suas pontas! Vamos preparar o nosso shampoo de crescimento caseiro e combate a queda! Você vai precisar de um shampoo de sua preferência, o que você tiver aí na sua casa! Eu vou usar também o óleo de rícino, eu escolhi esse da Tode Cacho da Salon Line, que é o que eu tenho aqui em casa, ele é próprio para cabelo e é 100% vegetal! Mas você pode estar usando aquele que compra na farmácia mesmo, viu gente? Não tem problema nenhum, ok? E para potencializar o nosso shampoo de crescimento e combate a queda, eu vou utilizar essa ampola de jaborandi, gente, que ela previne a queda de cabelo! Essa ampola é extraordinária para você que está com queda de cabelo! E ela pode ser usada direto no couro cabeludo, por isso que eu vou estar usando ela no shampoo! E este ingrediente aqui, ele é totalmente opcional, se você não quiser, não precisa colocar aqui, é o pó de café! Se você for loira, principalmente dispensa o pó de café, porque ele pode deixar o seu cabelo levemente amarelado! Eu vou adicionar aqui, meia colher de sopa de pó de café, caso você vai usar, se você não vai usar, tá? É só dispensar mesmo! Uma colher de chá de óleo de rícino E por fim, a nossa ampola de jaborandi Você pode estar colocando esses ingredientes direto no teu shampoo Ou você pode estar colocando em outro recipiente Eu decidi colocar em outro recipiente, porque esse é transparente, então fica fácil para vocês verem a misturinha pronta Prontinho pessoal! E olha como ficou o nosso shampoo! Agora eu só vou chacoalhar para que todos os ingredientes se misturem bem E o nosso shampoo vai estar prontinho para ser utilizado E o nosso shampoo bomba de café está prontinho, galera! Olha que shampoo mais lindo que ficou! E esse shampoo você pode estar usando sempre que você for lavar o cabelo Porque ele além de estimular o crescimento, ele ainda é super hidratante Então você pode usar em todas as lavagens E aí, gostou da dica? Curte aqui embaixo para que eu fique sabendo se você realmente gostou dessa dica Se você é novo por aqui, se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo por aqui E comente aqui embaixo se você já usou esse shampoo, se você já conhece ou se você vai fazer esse shampoo Eu vou ficando por aqui, o meu mega beijo no seu coração Fique com Deus, tchau e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!